Nós precisamos de plástico. Como é que você vai beber o seu suco se você não tiver canudo? Num copo de vidro? Mas e como é que você vai carregar suas compras? Numa sacola reutilizável? Nós produzimos plástico porque é bom para a humanidade e é bom para o crescimento da nossa economia. Bom pra quem exatamente? Ah, mas plástico não é um problema se você reciclar ele corretamente. Mas Sr. P, o plástico polui em todos os seus estágios de existência do momento em que combustíveis fósseis são extraídos para fabricá-lo. E não importa para onde vão os resíduos plásticos, é poluição para sempre. Mas e se a gente apenas transformar o lixo de plástico em combustível? Mas aí vai poluir o ar. Aí é só você respirar menos. Mas o plástico também polui as nossas águas. Então compre água mineral. E a nossa comida. E a gente não pode deixar que a produção de plástico tome conta do nosso orçamento de carbono até 2060 e condenar a gente a um clima inabitável. Nós aqui ainda em 2024 e você preocupado com 2060. Você precisa aprender a viver o momento, amigo. Carlos? Ainda dá tempo de a gente reduzir a produção de plástico? Carlos? Ainda há. Ainda há. Ainda há. Obrigado.